E agora eu vou conversar com o presidente da Associação Afro-Brasileira de Aracatuba, o Joaquim Januário Pereira. O nosso assunto é o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado hoje. Bom dia, seu Joaquim, muito obrigada pela presença hoje aqui, um feriado. Ok, muito bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade de poder trazer aos telespectadores, aos ouvintes, às pessoas que assistem ao programa, de alguns tópicos, entendeu? Que, como você ouviu na anterior, que são meio divergentes. Então, muitas coisas não vêm à tona. Então, vamos aqui, como você disse, né? Vamos bater um papo. Vamos bater um papo a respeito e ver a opinião das pessoas. É isso mesmo. Bem, seu Joaquim, qual a importância de se celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra? É necessário ter um dia para lembrar? Olha, no nosso entender, sim. Pelo seguinte, sempre em cada país, você tem um marte. Você tem uma pessoa que representa a sua classe. Então, eu até citei para um repórter. Nós temos um grande marte que foi Tiradentes. O que ele fez? Ele lutou, ele brigou pelos tributos, ele viu que as pessoas estavam ficando mais empobrecidas, enquanto a gente estava ficando mais rico. Então, ele foi de encontro, houve a derrama, você leva na história. Ele foi um marte, foi um líder. O líder da Inconfidência Mineira. Agora, você vê, os ouvidos palmares para os negros, os afrodescendentes, ele veio como um líder pela revolução, pelo que ele fez, entendeu? Porque são mais de 300 anos e praticamente há 30 anos, 20 anos atrás, praticamente o governo achou, reconheceu e viu que os negros também têm o direito a um líder. E ele, o que ele fez? O que ele queria na época? Ele queria a liberdade, nada mais do que isso, entendeu? Porque a liberdade dos povos, você vê que até hoje os povos brigam por liberdade. Você vê que existem países europeus, países da Ásia, entendeu? Até mesmo na América do Sul, você vê o país aqui da América do Sul que não tem a liberdade de expressão, não tem a liberdade de comunicação, vocês não podem empaticamente fazer nenhuma reportagem pela opressão. Então, o povo quer a liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. E o Sumbi, ele já com a cultura dele, ele já tinha esses ideais. Ele queria ver um povo livre, um povo que pudesse representar, que ele como representante, ele queria aquela igualdade social. Bem, eu vou provocar o senhor um pouquinho agora, uma preocupação do papel de jornalista, que é agora. Por que, então, não tem um dia da consciência branca? Olha, você acha que seria necessário a consciência branca? Olha, olha só. Não, não, porque, olha só, consciência, quando se fala consciência, nós falamos em reflexão, tá? Nós tivemos, os nossos antepassados, que vieram para cá, a força, tá? Então, muitos morreram, muitos tiveram os problemas, as famílias foram separadas. Então, você fala assim, olha, puxa, você vê muitas vezes comentários, brincadeiras, jacosas, né? Fala assim, pamba, chega na polícia, ah, negro não vota em negro, acaba a brincadeira e tudo. Mas por que disso, entendeu? Isso foi devido à formação. Olha, eles pegavam, na época, deixavam a mãe, lá na Bahia, traziam o pai para São Paulo, e assim, vice-versa, pegavam os povos de uma região, levaram para outra região. Espalhavam, né? Isso, porque, todas as famílias, os povos, quer dizer, para que eles não pudessem se revoltar, porque eles faziam, a linguagem deles na época, os dialetos deles eram diferentes, então os contatos eram mais diferentes. Dificultavam a comunicação. A comunicação, e é mais fácil para os donos dos escravos. Então, foi criado disperso. Então, essa consciência, essa reflexão, nós temos que voltar no passado, porque mesmo crescendo junto com outras etnias, quando viemos para cá, hoje nós somos um povo, estamos unindo o nosso povo, dando a identidade para ele. E lembrando aquela opressão que não pode existir mais. E fazendo a reflexão daqueles que foram os nossos antepassados, o resgate da nossa cultura hoje. Agora, Sr. Joaquim, partindo desse princípio, da importância de se lembrar o que ocorreu no passado, o senhor é a favor da lei de cotas? Olha, e eu vou dizer para você o seguinte, eu inclusive já respondi a essa pergunta. Não que eu seja a favor da lei de cotas, mas que fosse por uma política pública. Se nós tivéssemos uma política pública voltada para o ensino de igualdade, não haveria necessidade de cotas. Então, eu disse, a cota é um mal necessário. Por que é um mal necessário? Mas por que uma cota apenas para os negros e não para os pobres? Agora, não. A cota hoje é para os pobres. Não é só para os negros. É para as classes menos favorecidas. Porque você não pode, muitas vezes, quando se fala negros, você não pode dizer pela cor da pele do tecido, tecido epiterial. Porque muitas vezes tem pessoas de pele de epidermis brancas, claras, mas no passado, se você for genealógica, tem ascendentes. Se você ver bem, a população brasileira, hoje em dia, 90% tem sangue negro, praticamente. Você viu pela última pesquisa? Inclusive, até o IBGE soltou agora uma nova classificação de cor, que eu discordo, de pardos. Entendeu? Acho que, para mim, cor parda não existe. Outro dia, quando cor preto, preto não existe. O IBGE não chama de negro, chama de preto. Preto é tinta. Preta pode ser tinta? Tinta. Negro é cor, é raça. Entendeu? Então, acho que não pode querer disfarçar, mudar, dar outro sentido, outras conotações. Mas, senhor Joaquim, o senhor acha justo ter a cota para os negros? Por que não criar apenas uma cota, como o senhor falou, já existe a cota para os menos favorecidos? Sim, mas... Por que não incluir só essas para os menos favorecidos, independentemente da cor? Não, hoje... Isso já não surge como um preconceito? Não, é o seguinte, porque a cota agora hoje, você viu, a nova regulamentação das cotas, porque essas cotas, pelos direitos afirmativos, então, tem direito. Você vê dentro da classificação, o índio, as pessoas até dois de salário mínimos, as pessoas que não podem pagar. Se você for observar, nesses oito anos, na verdade, são os 12 anos, que começou na época do nosso ex-presidente, o Fernando Henrique Cardoso. Então, o Fernando Henrique Cardoso foi quem introduziu, ele já dentro do social, vendo os problemas sociais das pessoas em termos de rendimento, estudo. Então, ele introduziu, aproximadamente, o Bolsa Família, que era para ajudar as pessoas com uma classe menos favorecida. Já nesses oito anos do governo Lula, o que ele fez? Ele já fez uma pequena modificação dentro dos direitos, e criou vários tipos de bolsas. Apesar que, muitas vezes, isso não é bom para a sociedade. É, como o senhor falou no início, que a gente inseriu esse assunto aqui, na realidade, tem que haver uma reforma na educação. Na educação. Embaixo para cima. Investir, realmente, na educação. O poder público fazer a parte dele. E garantir uma educação de qualidade para tudo. Exato, igualdade. Então, você vê que hoje, você vê que a nova, essa, como essa mudança da lei, ela vê o seguinte, atribuindo cotas para todas as pessoas. Então, não só negro. E, além disso, se você viu bem assim, porque falaram antigamente que o negro, se ele entrasse, ou se a pessoa entrasse por cota, eles não teriam, não fariam um acompanhamento como deveria ser feito, que iam formar péssimos profissionais, péssimos engenheiros, péssimos médicos. E você viu o último censo? Foi totalmente ao contrário. Foram os melhores alunos. Os melhores alunos. Superou aqueles que vieram de escolas particulares. Então, quer dizer, isso é, faltava oportunidade. Então, por isso que eu falo, não que seja a favor, mas foi o mal necessário, porque reparou, há uma grande injustiça social. E quando você fala, que você disse lá atrás, por que não tem o dia da consciência branca? São dois lados da moeda, como se diz. Primeiro, foi um povo que não quis viver, tá? Forçadamente. E outro, quando vieram os europeus, eles já vieram com direito à terra, moradia, entendeu? Então, eles vieram em condições privilegiadas, tá? Apesar que nos quilombos também, não só tinha negro não, viu? Os quilombos tinham mais de 20 mil pessoas, tinha brancos, índios, entendeu? Porque, inclusive, muitos brancos que fugiram, porque eles vieram da Europa, aproveitaram a oportunidade, né? Para poder se crescer aqui, entendeu? Outros vieram como degredados, como você viu, os portugueses. Então, eles tinham, eles estavam pagando algumas penas. Então, eles queriam liberdade também. Então, o quilombos não é formar só de negros.